Tô usando aqui o... Eu falei que ia morrer o amigo da gente, eu pensei que era o Robson aí. Boa noite, abraço, o Papa Inquequatro, o Papa Forte, o Radegarador Eustáquio, pô, que se morte é você? Ah, Eustáquio, não, mas você já é nosso amigo, pô, é obviamente que você vai morrer nosso amigo, Eustáquio. É, mas eu vejo que o problema é que eu não vi a força, eu já queria que eu não vi a força, eu já queria que eu não vi a força, eu já queria que eu não vi a força, eu já queria que eu não vi a força. Um abraço pra vocês aí, todo de conta, aqui ó, o urinho aí que só manjando essa prova de vocês aí, vai ficar legal, um abraço pra todos aí. Eu cheguei, só um foi tomar café, eu vou fazer o preço dentro do seu dia, amanhã chamou, quase uma carro tá descendo, só porque eu cheguei, ah, não é possível, hein? Ah, não, coincidiu, de forma alguma, boa noite, eu estarei do Peixão, o Chizé, que relatou na UFRIBURGO, né? O Cristal chamou lá, o Exili foi fazer um misto quente, fazendo volta rápida, aí o amante ainda tá aí, falou amante, ouviu, Eustáquio aí? Ok, Roger, Roger, Eustáquio, um abraço a você aí pro Timóteo, né? Terra fresquinha, né? Tá um gelo aí hoje, hein? Tudo de bom pra você? O que, Macanuso? Tudo beleza por aí, uma boa quarta-feira, finalmente. Pus um gatezinho aqui, tá bom? Pus um gate. Eu não conheço, viu, Eustáquio, muito bem copiado por aqui. É, aqui o pessoal tem que tomar muito cuidado, viu, Eustáquio? Virou as postas, pode preparar que o negócio é complicado. E tem uns que falam assim, me dá um bocadinho aí ainda, aí é mais complicado, não é não, Renato? Ah, com certeza, é de Sniper aí. Tá tranquilo por aqui, hein? Três graus, não tá chovendo. Pois tá, tá tranquilo a noite. Eu tô aqui me empolgando aqui pra fazer um arquitetozinho, hein? Há pouco tempo atrás eu peguei um nano VLA. Você acredita, né, hein? Eu mal tirei ele da caixa ali, eu li uns vídeos, como que é à toa? Eu falo, acho que eu vou anunciar aquilo pra vender, hein? Ó o Gates. Eu comprei ali de curioso, ó. Vou empatar mais grana, eu vou vender aquilo e vou comprar um receptorzinho desse, viu, Alonso? Ah, eu tenho um receptor aqui, eu tenho é aquele... Tem que a máquina que ele tem lá? O nome dele, aquele famoso... Tá na comida. Seixenta, seiscenta, sessenta, não sei lá. É bonzinho, cara, você liga um pedaço de arame dentro de um canto qualquer, liga na anteninha dele e escuta beleza, hein? Então, acho que pra corujar, aquilo é bom demais, hein? O que é que é só? É, o Texan, né? Isso aí que eu acho que o Texan falou. Pois é, não, é isso que eu tô falando, ele é a SDR, né? Ele é a base de SDR. Mas parece que ele já vem com a bateriazinha, né? Você carrega, é qualquer portátil miúdinho, pô, cabe na mão. Bom, mas tem uma recepção espetacular, cara. Eu vou fazer isso. Eu vou anunciar esse nanozinho VNA. Eu sei agora, eu não entendi pra que eu comprei aquilo, eu não entendi. Claro que eu vou ter que completar, acertar aqui as antenas. É muito bom, né? O nano VNA, ele é analisado ao vinho, ele é bacana, né? Aquilo é bom porque... O pessoal da antena não atoa, ele lá de cima mesmo, você já ajusta tudo com ele, né? Então, vamos lá.